Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero fazer uma receita com você, uma dica maravilhosa que alguns seguidores nos pediram algum tempo atrás e já tem aí no YouTube várias receitas dessas, mas nós iremos fazer da nossa forma, aquela que nós analisamos e fica melhor, é o álcool perfumado. O álcool perfumado para aquecer, para você ao limpar a sua casa, depois de limpar você vai botejar alguns locais ou borrifar e vai ficar perfumado porque ele seca rapidamente e ele fica aí como se fosse um álcool 46 para limpeza geral. Aí você vai utilizar do perfume que você gosta. Estarei utilizando aqui o essência de citronela porque ele é bom para afugentar os mosquitos e aqui a nossa região tem muito, muito mosquito. E para isso eu vou utilizar, vou utilizar mesmo álcool etanol, mas não é o ativado, tá pessoal? É o álcool etanol comum. 900 ml de álcool etanol. Eu vou colocar nele aqui três tampinhas. E aí, caiu, né? Três tampinhas. Vou pegar o do funil. Três tampinhas dessa aqui. Essa essência já vem diluída, não é oleosa. Se você for fazer com a essência oleosa, você dilui. É uma tampinha para uma tampinha de Renex 95 para que ela possa dissolver bem aqui no álcool. Então, essa aqui eu vou colocar para ficar bem perfumada. Vou colocar aqui três tampinhas. Aí fica ao seu critério se você quer colocar uma cor ou não, tá? Coloca logo quatro tampinhas. Fica perfumada, perfumada, tá bom? Então, quatro tampinhas aqui dessa essência pode ser a coala. Essa aqui é comprada mesmo no mercado. E vou colocar aqui umas gotinhas de corante, umas duas ou três gotinhas e para ficar bem colorido. Vamos colocar duas para ver como vai ficar. E 1.100 ml de água. Pessoal, fica ótimo porque o álcool, vocês sabem que ele é um bactericida e ele ajuda a ficar tudo bem limpinho aí. Isso aqui, pessoal, vai desinf... ele aquece um pouquinho, né? Ele vai desinfectar, ele vai fazer a sepsia na sua casa e você pode colocar no vaso do banheiro, você pode colocar, também pingar nos cantos da casa, você pode colocar no borrifador e borrifuar e vai ficar tudo bem perfumado. Depois da limpeza, você aplica ele um cheirinho gostoso. E tudo de bom, pessoal. Você vai fazer, se você quer um cheiro mais acentuado, você coloca mais essência. Coloquei aqui quatro tampinhas e ficou bom desse limpado aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam em nosso canal, tá bom? Vocês deixem o gostei, ativem o sininho da notificação e acessem a nossa página Eliseu Artes lá no Facebook. E também acessem o Instagram Eliseu.artes. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você.